Expondi o meu coração, feito bomba no São João Quando descei as mãos, pelas suas costas lua Vi estrela no salão, lua cheio de balão E os olhos de fogueira, me queimando de paixão Chão batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas, dança São João na roça Roça de milho, roça meu filho, roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata, roça sim, seu corpo em mim Roça de milho, roça João filho, roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata, roça sim, seu corpo em mim Explodiu meu coração, feito bomba no São João Quando desistei as mãos, pelas suas costas duas Vi estrela no salão, lua cheio de balão E os sonhos de fogueira, me queimando de paixão Chão batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas, dança São João da Roça Roça de milho, roça meu filho, roça sim, seu corpo em mim Roça a mulata, roça a loirinha, roça sim, seu corpo em mim Roça de milho, roça João filho, roça sim, seu corpo em mim Roça a mulata, roça a loirinha, roça sim, seu corpo em mim Eta, rastafé do nado de bom joaquinho E é desses assim que eu gosto, pé de nascimento Mastrui, é Mastrui E sempre será Geram C3, a máquina do sucesso Explodiu meu coração, feito bomba no São João Quando descei as mãos, pelas suas costas lua E estrela no salão, lua cheio de balão E os sonhos de fogueira, me queimando de paixão Chão batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas O quê? Dança São João na roça Roça de milho, roça meu filho, roça sim, seu corpo em mim Roça a mulata, roça a batata, roça sim, seu corpo em mim Roça de milho, roça João filho, roça sim, seu corpo em mim Roça a mulata, roça a batata, roça sim, seu corpo em mim Esse é o seu fomeiro pra tocar, menino E vamos roçar É só no biscoito com a bolacha Esse é o CD oficial do São João Vamos nessa que tá bom demais São João na terra é fogueira São João no céu é balão Dança com a vilha na poeira Isso aqui é São João Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria no meu coração Vou vencer Ao meu São João Pra subir Com você no balão Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Toda poesia no meu coração Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria no meu coração E o mar aqueceu, arrasta-fé do forró, Mastro Escolente É o maior São João do mundo Mastro Escolente São João na terra é fogueira São João no céu é balão Dançar com a milha na poeira Isso é que é São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria no meu coração Vou pedir ao meu São João Pra subir com você no balão Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria no meu coração Simbola, Mastros! É com você, João Filho! Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é Esse menino tá, 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 só o filé Esse é o forró mais gostoso do Brasil, Bete Nascimento É o forró, Mastros Colente Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é Esse menino tá, 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 só o filé Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você, o pai da sua filha Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você, o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é Esse menino tá, 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 só o filé Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é um filé do lado que o boi não deita Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é um filé do lado que o boi não deita Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é Esse menino tá, 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 só o filé Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Filé mesmo tá, essa galera E vamos roxar o nome E aqui a gente não briga esse serviço não Mas se o solete Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, esse menino é Gerrã C.D.S. A Máquina do Sucesso Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você, o pai da sua filha Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você, o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é Esse menino tá, 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 só o filé Se o dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é o filé do lado que o boi não deita Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é o filé do lado que o boi não deita Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é E o João Filho tá, 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 só o filé Você é o filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Você é o filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Esse é o trem mais animado do Brasil, Everton É o trem do forró Mastro Escorrente O trem maluco vem fazendo vucu-vucu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tacando a concertina E eu dançando com a menina até descer o suor É a noite de São João, de São Pedro e Santo Antônio Nem que acabe matrimônio, vou cair nesse forró Esse filé mais de cem caroaru tem também Bom, mesmo é no trem, pra gente arrochar o nó Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folia melhor Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folia melhor Quando chega em Carpina, o trem enche de menina Eita que o forró se anima, todo vagão tem xodó Alô, caroaru, vamos lá pro fãzão Que é a última estação do nosso trem do forró Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folia melhor Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folia melhor Esse é o sanfoneiro chiquinho do acordeão Arrachando o nó do forró O trem maluco vem fazendo um buco-buco Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tacando a concertina E eu dançando com a menina até descer o suor O trem maluco vem fazendo um buco-buco Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tacando a concertina E eu dançando com a menina até descer o suor Noite de São João, de São Pedro e Santo Antônio Nem que acabe em matrimônio, vou cair nesse forró Esse fica mais de 100, caroaro tem também Bom mesmo é no trem, pra gente arrochar o nó